No bairro de pobre não pode faltar meu povo Na rua passando o carro do ovo Os que trocam bateria, velho e também telecentro E os carros que passam a venda é do produto de limpeza Vizinho com som alto, tocando funk ou pisadinho Carro com porta mal aberto, se achando playboy da vida Não pode faltar na rua quando a gente passa Vizinho é fofoqueira, num muro ou na calçada Os noé sempre na brisa, nas esquinas de bombeira Não posso esquecer da famosa biquê E do cachorro caramelo esperando os motoqueiros Sempre de plantão na rua, caramelo e os companheiros Aqueles pares de tênis pendurados na fiação Um bar ou mercearia que se chama dois irmãos Aquela placa no portão de vente se geladinho Onde aluga dois cômodos num quintal com mais dez inquilinos No bairro da gente não pode faltar aquela moça Com um bebê no colo e uma tatuagem na cor Às vezes com mais um ou dois correndo atrás pequeno E se alguém perguntar do pai, ela fala que tá preso Os números da casa, tudo invertido Os motoboy que fazem entrega, os coitados ficam perdidos Tem aquele bebado que todo mundo conhece E sempre quando vê a gente, um trocado ele perde Moto barulhenta fazendo randandandã Dando fuga da polícia, uma titã ou uma fã Molecada nas esquinas ou parada na pracinha Fumando narguilê sempre junto com as novinhas Na calçada quando não leva as cadeiras Os tocos de árvore fazem de banqueta Aquela mercearia que a gente encontra de tudo Que vende tudo caro, o preço um absurdo Bairro de pobre que não pode faltar Deixa aí no comentário que eu esqueci de falar Pra na parte dois, outro vídeo eu rimar E curtir, compartilha e pro Dinho ajudar